Bora conferir o início do game Last Top, então fica ligado aí! Bom galera, esse game acabou de ser lançado aqui, inclusive ele tá saindo pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, Switch e PC E olha só, ele tá no Game Pass hoje, hein? E é um game de aventura e ficção científica ali, ambientado em Londres, que eu achei bem interessante a proposta E a narrativa, ela é focada num grupo de pessoas que tem as histórias interconectadas Eu, assim, achei muito interessante e eu quero saber dos mistérios todos É, cara, eu gostei que o game tá chegando em português brasileiro, eles mandaram traduzidinho E ele é dos criadores do Virginia, que eu não cheguei a jogar o game em Virginia, mas eu sei que ele é super premiado O cara da trilha sonora mesmo, ela é executada pela Filarmônica de Londres Mas o responsável pela trilha é o Lyndon Holland, que ele já ganhou o BAFTA por melhor música do game Virginia Então, o game ele já chega com uma grife aí, pra quem curte game indie, já fica a nossa dica aí Mas bora conferir o início da gameplay Então vamos lá, né? A gente vai testar o game aqui no Xbox Series X Vamos nessa, né, cara? Bora começar, já gostei da musiquinha aqui de começo Vamos nessa, né? Novo jogo, a gente não jogou absolutamente nada, aí já vamos conferir o início com a galera Não vou nem configurar nada, vamos cair direto no game e era isso, véi Beleza, temos aí Londres já Ah, Big Bang Ai, tô animada Londres 1982, véi Eu nasci dois anos depois O que que eles já fizeram, cara? Só corre, véi Cara, eu sei que as nossas escolhas tem impacto, véi Ai, o chapéu no policialzinho que ele pegou Ele roubou, cara Caraca Espera, pulso Eita, eu tenho que ficar trocando, cara Corre, maluco Ai, eu tenho que ficar apertando, só Vai, bora, bora Meu Deus, já meia, isso começou Eu achei que não ia dar, cara Vixe, o que que ele quer com a chapeleta do policial, louco? Bora, cara, pra baixo por aqui ou corrida? Pra baixo Pra baixo, cara Vamos descer Tudo que a gente fizer aqui tem impacto na história, véi Menos esforço, né? Gente Tá, Gabi, tem que ser rápido Eu tô amando Eu tenho tempo pra fazer as escolhas, né, cara? Bora, bora Vamos escolher direitinho Bate Vai Vai Abre Tá, tem como continuar por aqui, né? Vocês viram um ratinho ali? Gente, já tô amando Tá, aqui a gente tá controlando o boneco agora Vamos nessa, né? Bora Meu Deus, cara, a gente tava que isso aqui é meio que em direção escuro, olha Tá bloqueado, cara Eita, pela porta, porta, porta Vamos lá Vamos lá, por aqui Bora, bora, bora Por aí Nossa, que provocador Vamos lá Vamos lá É, é, sim Quem é que você é? Você deveria estar aqui 20 minutos atrás Eu lhe dei instruções De qualquer forma, vamos lá Nós provavelmente ainda podemos fazer isso, se você é rápido O que você está falando? Ela sabe Algo mistério aqui, cara Eu gosto desse clima de mistério Ah, mas ela sabe muito bem o que que tá rolando Ela só não falou É que ela sabe Ela disse, pera, pera Então ela deve ter falado com o cara O que que é isso, cara? Ela vem sem medo O controle tá tremendo inteiro, velho Cheguei Nossa, tirou ele ainda Tipo, ela sabe do que se trata Porque ela combinou com esse Ela vai passar Ah, vai, tibora Ah, cara, que cena Eu não posso chamar a polícia Ele fechou Onde é que eles foram, velho Gente, chocada Chocada, boa cena Gostei desse começo, cara Vou até tomar meu café aqui Como assim? Ela foi, ele ficou Dias atuais, aí Passaram mais de cinco anos, hein Ah, quem a gente vai ser, não é? Que que é isso, cara? Ah, música Paper Dolls Domestic Affairs Stranger Danger Que que é isso, cara? Tem o John Smith A Mina Huggs Ah, gostei da dona Daquilo Eu também Bora lá, cara Vamos com ela A Delec Ah, será que a gente vai jogar Em algum momento com todos? Pode ser Que as histórias meio se cruzam, né? Deve ser alguma coisa Eu tô chocada com esse começo ainda Sério Eu gosto desse tipo de jogo, galera Não fale com estranhos capítulo 1 O Homem Bonito Good vibes only Meu Deus Sério Eu preciso saber O que que é aquela porta verde Eu acho que vai ficar lá Pro final da história Pra gente saber De boa em casa Você vem? Vai ser difícil? Bora ou salto? Bora Porque salvou demais Ah, ó Você me deu cobertura De boa em casa, beleza Bora, então, né? Bora Quem quer sempre arruma tempo Legal, legal Tô saindo Ah, tá A gente pode meio que Ver as mensagens aqui Do que rolou Você tem um 8? Não, compra Tem um A O que é isso, cara? Carta? Carta Ih, deve ser outra coisa Ah, a gente tá controlando aqui agora Tá legal Um 5 Tem um 5 Ah Pensei Que papo estranho esse aí Ah, ignora Ignora Que tudo dá pra ser falado com a educação Ah, agora que eu vi Ela é tipo Fiscalzinho, policialzinha Eu fiz, eu fiz Óbvio que a gente fez tema, né A gente sempre faz tema Sempre Mentirosa Apelar pra mamãe Apelar pra mamãe Que é assim que a gente faz na vida real Sempre Pode sair, mamãe? Claro, não Diz um salve para o Vivek Para mim Isso vai te matar Para gastar algum tempo Com a sua família Por uma vez Hum Outro dia Tá, cara Outro dia, né Deixa pra outro dia Eu vou amanhã Amo o uniforme, por favor Eu acho que você parece muito bonita Bonita Você parece muito bonita, querida Ah, provoca aí, mano O que você vê na minha irmã Eu não sei, Ash Hum, eu acho que eu estou Estrada com ela Nesse ponto Off você vai, então Texte-me quando você está No caminho de casa Tem umas musiquinhas Meio Tem, né Gostei do clima do jogo Até agora Vamos ver agora Um pouco mais da história, né Interessante Tá, aqui a gente está controlando Cara, que maneiro, né Muito Ele é bem diferente no visual Mas ele também tem uma pegada Meio Stranger Things Aqui Meio É Life is strange Sim Parece, Berta Que uma mistura, né Porque ele tem um pouco de mistério Um pouco da parada de escolhas, né Sério, eu estou muito entregada Muito, muito, muito Sério, pelo amor de Deus Aqui a gente diz o que tem Naquela porta verde A Gabi ficou lá na porta Minha mente está na porta verde A Gabi se sentia Aquele que não entrou na porta Gente, eu me senti muito excluída Na... No combinado lá Aí que sacana Ela tipo Ah, seu covardinho Pegou, entrou E deixou o burico policial Ele te rala Cara, abertura A gente está controlando A abertura do jogo É muito legal Pode atravessar Pra cá A gente está um pouco perdido Eu faço esse caminho Todo dia Mas é Ela passa o tempo Voltando Stranger Danger Não fale com estranhos Legal Pelo visto São histórias Como se fossem contos Mas eu acho que eles vão se mesclar São interligados São interligados Por alguma coisa Aqui, ó Father e filho Saiu do coadfather Não vai trabalhar hoje à noite Ou cadê o meu jantar? Não sei como é que é a relação Ah, então cadê o meu jantar? É, cadê o meu jantar? Eu acho que nós estaríamos trabalhando No coadfather tonight Come on Where's my free chips And curry sauce? Nah Dad's had to close down For a few days Ah, pode ir Arrancharam o rato Na fritadeira De novo Coitado do rato Oh no Não é o Boris Que morreu Diante da fritadeira Ah, nada tão emocionante Só um pedaço de escampi Gavei algumas pessoas Um botão de rato Deu piriri na galera Vamos olhar pelo lado bom Nossa Meu Deus É real Tipo, já terminaram de me zoar Então bora Agora tá meio 13 Reasons Why Sei lá De olho no caso do vizinho Que estresse olhando E nunca, né Isso aí Nossa Que bizarro Não é não Tá errado isso aí Não é legal Não Ele é um maluco Ah, legal, pô Deixa ele levar O que ele quiser Ai, meu Deus Aí é um problemão Ele é um assassino Se a pessoa entra E não sai ninguém Ele mata todo mundo Vou botar legalmente estranho Ah, se as pessoas somem Não é normal Não, aqui Devia tocar a campanha dele E sair correndo Super adulto É a decisão Que a gente vai tomar Ah, vamos Vamos Bora, bora Vambora Ai, cara Ela não é nem uma espiana Como assim que é um gás É, a tradução Que é estranho É, acho que é pra ser Tipo um refrigerante Ok, Becky O que você preferiria fazer? Ser colocado em prisão Por 10 anos Mas quando você sair Você terá 20 milhões Deu Tax-free Ou Pegue o 20 mil Mas você morre Quando você tem Eu vou morrer aos 35 Não, cara Para de ser louco Tá, a gente tem que Provavelmente ficar olhando Aqui a casa, né Pra ver se alguém vai sair, né Não, você tem que Tô pra janela Provavelmente você Pegue o 20 mil Em frente Livre em um ônibus Olha Mas você morre Quando você é 35 Sim, eu sei Como uma morte realmente Uma morte muito horrível Nessa casa Ok, tudo bem Eu vou para o príncipe Mas é um confinamento Para o tempo todo Isso é bem E você não tem um quarto de dormir Só uma espada Com muitas espadas Tu pode jogar uma garrafa Eu acho, não é? Pegue esse treco aqui Ah, cara Vem, 100% 100% Era isso que eu ia fazer, cara Que maloteiro Ah, pra olhar o que tá acontecendo Tá vendo? Pra ver se chama a atenção dele, né, cara Sim Tenta tocar na janela dele Não dá? Ah, aqui, ó Na bola Eu não sei se eu faço algo de útil Assim não, cara Na janela ela não dá, né Dele Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para a gente interagir aqui, velho Ah, pra cá, ó Eu não sei se... Aqui, ó Meio pra passar o tempo, né, cara Talvez tenha algum troféu pra isso Olha lá pra casa do homem Pera, que eu tô ocupado aqui, cara Tu tá de costas Aqui, ó Isso Isso Tá, mas agora que eu li uma câmera Tá filmando pro outro lado agora Eu acho que tem mais alguma coisa pra gente falar Aqui, ó Deixa eu ver, velho Ah, tem mais dois alvos pra gente... É isso que tá marcando ali? Ah, pode ser Meu Deus, cara Sou péssimo nisso, velho Aonde tem alguma coisa, velho No corrimão aqui, à direita, ali, ó Pera aí, calma Esquerda Esquerda pra cima Aí, ó Essa caixota branca aí Aqui em cima, não é? Aqui em cima, não pode ser Um copo aqui, cara Não dá pra jogar, né Só quando ele marcar E aí, essas caixota branca aí No corrimão aí Isso aí Não é, não dá E a outra, não? A câmera é meio durinha, né, aparentemente É, cara Eu tinha que mexer na sensibilidade aqui Ah, aqui tem mais, ó É, agora ficou só Só um, tem mais, aí Era isso, velho Era isso Era pra passar o tempo, velho Era pra dizer que a gente tava o maior tempo aqui Olha o cara, lá vem o cara, hein Saindo sem companhia mesmo, velho E aí, check it out Freaky dude's back and he's all alone Tá, mas segue não tem outra porta Pode ser Ai, sinistro, né? We should stalk him No way I don't want to be turned into a human kebab 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 É... É que tarada Always thinking about boys Of course Let's follow him I want his number Meu Deus Com a parte de ele sumir com as pessoas Nunca Que tu não ouviu Que sua vida louca You only live once Let's tail the creep Ela quer mesmo, cara Gente, mas o que é isso Esse homem que leva um monte de gente pra casa E só ele sai You know Eu vou aqui chamar a polícia Que é óbvio Ninguém quer Né Ai, cara Tá martelando essa tecla Ele tá com essa ideia Que o cara tá criando um exército lá dentro É, eu tô voltando pra ela Bem natural essa ideia, né? A pessoa chega com um monte de gente em casa Ninguém sai Porque tá criando um exército, é claro Olha lá, olha lá Ai, cara A missão mais inocente da história Eu vou seguir o cara, velho Olha lá Seria o killer tacando terror E as crianças perseguindo O cara tá saindo de longe mesmo Ele veio pra cá, né? Ele veio pra cá É tipo Eu não sei se é o acesso ao metrô aqui Eu nunca vi a essa cidade de perto Me neither Ele deve ter uma porta verde Daquela É óbvio que a gente viu O começo do jogo A gente imagina Que ele tenha aquela porta verde Dentro de casa Que as pessoas estão se teletransportando Pra algum lugar Mas Tipo Eu penso pela cabeça das crianças Tu não tá vindo, porra Que tem que ligar pra polícia Olha lá Prédio condenado Não entre É tipo um prédio abandonado, né? Com a estrutura condenada É, já é algo suspeito aí mesmo, né? Guerrilla, ele ainda não está na mesa O construção parece grande Para ser uma fortuna Os lugares estão caindo É uma festa? Ah, tudo em silêncio Estão super se divertindo Coragem, coragem Vamos entrar, né, cara? É, eu sei como Ela deve saber, né? Essa daí é mais ousada, né, cara? Bem mais Aqui tem tipo uma frestinha, é isso? É, ó Hum, não sei se gosto Olá, cara Tem que fazer força aqui Bora Cara, que invenção, hein? Não, não faça isso na vida real, galera Não é recomendável, viu? Vamos tentar essa porta da trás Há, tem uma porta aqui, não é? Será que está aberta? Ah, não vai dar bom isso aí, não Crap, está enrola Vamos ter que achar outro caminho, hein Oh, então, é isso aí Vamos para a janela Vamos para a janela Vamos para a janela Aí tem um gráfico diferente, assim, né? É, um gráfico, né? Um game indie, né, cara? É Mas eu estou gostando bastante Olá Olá! Olá! Gente! Que porra é essa? Meu Deus, cara Que um bicho com o olho verde Inacreditável Nossa Cara, vamos fazer um vídeo, claro Vamos fazer um vídeo, claro Armazenamento Ah, sempre, né? O que a gente apaga, Gabi? Não, do skate? Essa aí está mais chocha Essa aí está mais comum Essa não Essa não Essa está legal Essa está legal Essa tira Essa aí está legal Essa está melhor Apaga outra Tá, apaga outra Tá, eu acho que agora deu, né? Meu Deus, cara Que vida é real, né? Ai, cara Eu tenho que segurar todos Os motores Ela vai deixar Tudo ao mesmo tempo? Ela vai deixar Cair, certeza Eu juro que eu não errei, cara Leg it! Eu juro que eu não errei Corre Olha ali, meu O cara está ali Vai embora, vai embora Run, you better Vai embora, Gabi Ei, você não tem Agora, vamos lá Run, Forrest Olha ali Olha ali Ele está de cão Ela lava, lava, lava Stop Ei, ei Não, não é preso Help Stop Credo que eu sou O que você tem feito? O que você quer dizer? Ele ia oferecer a ajuda Ai, cara Preocupado Meu Deus, que errado Bom, isso é verdade É um pouquinho perturbador Isso é um pouco Mas ele estava oferecendo ajuda Essa dona, ela ia aceitar E com o cara já Vocês viram, né Alguma ideia é melhor? O que a gente vai fazer com esse homem pelado aí, cara? Ah, e agora? Ah, que esse porta, cara Bate-pó, que ele tá louco pra matar o cara. Eu não sei se ele vai nos acusar pra polícia, porque ele tá num lugar proibido também, né, velho? Acho que normalmente. Não, ai caramba! É que é a casa de outro Vivi-Veck. Melhor sair agora. É... Que droga. É sim. Ela tá fora do lugar do Vivi-Veck agora. E é o pai do Codfather? Você precisa fixar isso, dona. Ela não vai vir aqui. Vamos para a prisão. Oh, porra! Cara, vamos fazer uma piada sem graça. Bem, Becky, se ela vir aqui, você sempre tem a opção de não vir ela também. Por que você está nos chingando, Vivi? É porque o carpa tá ouvindo tudo, né? Verdade, verdade. Oh, não. Agora a gente vai ter que matar ele, velho. Ai, o olho tá normal ou tá meio pirado ainda? Ai, cara, Nokia acabou assim, velho! Ah, esse olhar foi assim, ó, tipo... Nossa, que medo! Era o capítulo 1 da Fale com Estranhos, cara. Eu fiquei com vontade de continuar a história, né? Eu gostei, eu achei bem forte a história para um começo, assim, caraca! Tá bem pro primeiro capítulo, né, cara? Queria saber o que a galera que viu o vídeo aí. O que vocês acharam? Curtiram o game aí, cara? Comentem aqui, pelo amor de Deus, o que vocês acham que vai rolar? E aí eu não sei se a gente continuar o game, qual que a gente vai escolher depois daqui, né, cara? Mas acho que vou ficando por aí, né? Eu gostei, a ideia era ter uma visão aí do inicio do game, que eu já fiquei instigado, né? Nossa, eu me diverti muito nesse começo. Eu adoro o jogo que é movido pela história, né? E esse jogo já teve uma história que me prendeu com bastante mistério, né? Então, galera, comentem aí, dêem um like aí pra gente saber que vocês curtiram o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos aqui do Last Top, comentem aí também pra gente saber. E é isso aí, né, galera? Valeu demais aí a companhia desse vídeo e até a próxima!